Olá, hoje vou apresentar para vocês o módulo representação plumária no acervo indígena. Vamos conhecer? Aqui temos objetos de vários povos indígenas. Temos também uma projeção, o qual favorece a contextualização desses objetos. Temos o labrete. O labrete é representado pelo povo indígena Caacuá Urugu. Ele retrata a excelência estética da plumária executada por esse povo. Gostou de saber um pouquinho sobre o labrete? Quer conhecer mais sobre o nosso acervo? Sobre essa riqueza cultural que temos aqui? Então, faça uma visita virtual e fique por dentro de tudo o que temos aqui no museu, de toda essa riqueza. Muito obrigada!